Preso por alegado envolvimento na morte de rivais nos anos 2000, Sergei Furgal continua a motivar protestos anti-Putin no extremo Oriente Russo pelo quarto fim de semana consecutivo. O governador da cidade de Rabarovsk, uma voz local independente, foi substituído por um novo ocupante nomeado pelo Kremlin. Este sábado, a população voltou a denunciar motivações políticas no caso. Estão a roubar-nos a nossa escolha. As pessoas tiveram uma espécie de janela na vida democrática que foi fechada. Protestamos em nome da reabertura desta janela, não só para nós, mas para toda a Rússia, porque o país inteiro está na mesma situação. Os protestos começaram a 11 de julho e desde então têm subido de tom. Os manifestantes exigem a libertação de Sergei Furgal e um julgamento justo e transparente. E aí